Minha coração já chama outra vez Más palavras nunca saí de minhas lábios E esse pensamento tá virando louco E esse que a crente deixa em paz E a situação é demais Nunca tem coragem, pão fial Não cresça com o pau Nunca tem coragem, pão fial Não cresça minha vida com o pau Nunca tem coragem, pão fial Tô presença todo dia Tô fazendo meu coração feliz Oh, baby Vou em a melhor amigo Quem tá valoriza Sempre bota, diga na minha Vira em conselhos Nunca crê, estraga essa relação Nunca crê, paz, paixão Mudando a situação Da paz e eternidade Oh, quem tá conselho? Será que o meu sentimento Igual que o teu meu Da paz e eternidade Quem saluta com essa pergunta Se botam begrin para mim Junca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se botar o meu sinal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tudo tem que ser mais fácil Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se botar o meu sinal Oh, oh, oh Tem que juntar coragem Tem que juntar coragem Pra quebra espadrera De vergonha Tem que juntar coragem Pra quebra espadrera De dúvida Que te aconchente Será que nos sentimentos É igual que de mim Te faça perdida Depois de te aconchente Quem saluta a questura Se vai também Grapando Junta Se botar meu sinal Baby Tudo te ser mais fácil Oh, yeah Se botar meu sinal Tudo te ser mais fácil Oh, yeah Se botar meu sinal 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 Obrigado.